E aí pessoal, beleza? Música que eu queria fazer mais um vídeo de falar hoje dessa vez 3 no Fallout New Vegas E hoje eu vou apresentar pra vocês galera como pegar a Multiplaz Wifle Essa aqui é considerada a shotgun da zena de weapons Que solta 3 tiros de uma só vez E tiram dano muito grande dos inimigos Porém a velocidade de tiro é baixa Mas isso compensa pelo dano total tirado Bom, pra pegar essa arma galera Existem 3 maneiras de pegar essa arma Mas eu vou apresentar somente um nesse vídeo E os outros dois tipos eu vou mostrar pra vocês no novo blog do canal chamado Valt 130 Desculpa, tô gripado O nome do blog se chama Valt 130 O link vai tá aí na descrição pra você dar uma olhada Esse blog eu criei pra dar umas atualizadas E adicionar alguns links e informações que não vão estar presentes na descrição do vídeo É, se vocês quiserem você pode dar uma olhada lá Vai ter muitas coisas legais que eu vou postar lá Principalmente as informações dos vídeos que eu vou postar no canal E vocês dão uma checada depois Você nem precisa se seguir o blog Você só precisa dar uma olhada nas informações Bom, vamos lá Pra pegar a arma aqui Dessa opção do vídeo Você vai precisar chegar a Ruby Hill Mine Que fica perto de Jacobs Town E perto do New Vegas Strip Que é tudo isso aqui É, o lugar tá infestado de Lake Lurks Então é melhor você trazer Como sempre, mais balas e alguns Steam Packs É... E é só Alguns vai ter também alguns Desses Big Horn Bulls Por perto E eles são hostis É melhor você atirar neles também E vamos entrar aqui, galera E aí, seus vacilão Seus vacilão Nossa Seus vacilão Nossa Nossa Nossa, velho Nossa Seus vacilão Nossa Esse cara não morre, velho E aí, caramba Não é possível Ó Vamos lá Vamos brincar Desmaiou? Desmaia não, fé Desmaia não, fé Não manda você não desmaiar Fecha essa sua boca, beleza? Aí, ó Meu Que? Ah, não acredito Que meu Fallout Bull gostasse Sacanagem Não Ah, meu Deus do céu Ah, achei que não fosse tirar, fera Nossa Essa Essa é a Diner Bell aqui, mano É um saco pra tirar no VATS, cara Depois eu vou fazer um Um Tutorial dele Mas vai ser bem mais tarde Quando eu reiniciar o jogo Aliás, eu tô precisando reiniciar o jogo Pra pegar algumas armas Que eu já peguei Vamos Para baixo É só seguir A caverna aqui Você dobra Pra Pra Esquerda Aí, desce Opa Não Ai, meu Deus do céu Que lindo Nossa, caramba Os caras estão desmaiando Nos meus tiros Fecha essa boca Desmaiando No seu tiro Por causa da perk Que eu peguei E ele ensina Como É Nos primeiros tiros O cara vai desmaiar Aqui Aí você tem a oportunidade De matar ele Enquanto ele tá Desorientado Desorientado Aqui vão ter alguns Umas caixas de explosivos Você pode pegar eles aqui Mas eu não vou pegar Porque eu já Nossa Já tenho Alguns explosivos Aí você vai ter que mergulhar Aqui Agora é só procurar Aqui O cara É, eu acho que ele tá Pra cá É, aqui mesmo Você tá vivo? Você tá vivo, fera? Pera lá Que eu já vou dar um jeito Nisso Era pra esse cara Tá morto Mas ele tá vivo Não sei porquê Pronto Eu acho que ele tivesse morto Mas ele está vivo Venha cá E aqui está Multiplus Rifle Essa é a maneira mais Que eu considero fácil De você pegar Ele tem um monte de coisa Eu não sei de onde ele pegou Tudo isso Mas também pouco Me importa E é isso Vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu só sair daqui A gente tava jogando Um pôquer Embaixo d'água Tá certo Ok Só Ahn Onde é que está ela? Aqui Ó, como vocês podem ver Ela tem três canos Pra sair os três tiros Agora vamos testar Essa arma Vamos lá Ok Chegamos aqui Onde tem esses fins Vou matar algum deles Aqui Só pra mostrar pra vocês Como a arma funciona Eles estão Achando pesado em mim A arma vai quebrar Ela é frágil assim mesmo Ah, safado Ah, Mr. Stranger Caramba Tá bom, férias Já morreu Já, calma Ô, amiguinho Você está Não, você não está bugado Parado Pare aí mesmo Nossa, achei que ia matar ele Nossa, seu filha da mãe Não foge não Por que você Nossa, fé Por que você está fugindo Ah, meu amigo Você está foda, né Morre aí, cara Morre Morre, cara Bom, galera Aqui está a Multiplus Rifle de vocês Já estou quase pra morrer Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês Pelo amor de Deus Será que alguém mais Não tem mais ninguém Ok Bom, galera É isso Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de Dar um gostei Favorito se você quiser E se inscreva no canal Pra dar uma ajuda Então é isso Até mais E... Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri